Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa nos caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 34 e 35. Os versículos dizem o seguinte. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que foi dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas. Proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, mais uma passagem onde Jesus nos explica o porquê de falar por parábolas. Neste ponto dessa passagem, Marcos arredonda as parábolas com uma breve sessão editorial. Mateus, que é o que nós estamos estudando, abrevia isso e adiciona uma citação extraída do Salmo 78, versículo 2. A fim de mostrar que o método de ensino usado por Jesus desde há muito fora prefigurado e predito. Pode ter sido quase literalmente verdadeiro que ele nada lhes dizia sem parábola. Isso a gente sabe estudando o Evangelho que tem alguns discursos, tem algumas conversas que Jesus nos usava únicamente as parábolas como meio de ensino. A fonte informativa do comentário de Marcos, a gente observa isso. Mas Mateus expandia isso conforme está explanado acima. Mateus coloca isso de forma um pouco mais planada, usa o Salmo 78 para justificar. É uma maneira de Mateus, como ele estava, eu gosto sempre de frisar isso, como ele estava falando para os judeus, ele usava muito o Velho Testamento, onde estavam as profecias da vinda de Jesus, onde estavam todas as citações do próprio Jesus para confirmar ao povo que ele, Jesus, era realmente o Messias, que ele havia chegado e que estava cumprindo o que estava predito no Antigo Testamento. Por um lado, a forma por meio de Isaías, o profeta, é apoiada pelo códex sinaítico, que é o de primeira mão, por vários importantes manuscritos minúsculos, por um manuscrito etíope e por cópia do Evangelho, conhecida por Eusébio e Jerônimo. Porque essa passagem, conforme está dito o profeta, que a gente, voltando lá, a gente pode ver assim, Jesus, cadê, cumprindo o que foi dito pelo profeta. Então, a gente vê que essa passagem, ela é sustentada em algum dos primeiros códex, alguns dos primeiros evangelhos. Este último também afirma que, Jerônimo, que Porfírio a citou, como se isso mostrasse a ignorância de Mateus. As probabilidades de transcrição imediatamente favorecem isso como a forma mais difícil, pois é fácil supor que erro tão óbvio teria sido corrigido pelos copistas. Isso a gente observa que realmente está lá. O profeta é uma citação que tem sustentação nos estudos dos próprios códex antigos, dos próprios evangelhos mais antigos encontraram. Por outro lado, se nenhum profeta for originalmente nomeado, mais de um escriba teria sido impelido a inserir o nome dos mais bem conhecidos profetas, algo que, de fato, sucedeu mais de uma vez. É possível a gente encontrar algumas traduções citando qual é o tal profeta. Mateus simplesmente não citou. Ele só citou a passagem. E aí, hoje, estudando o Velho Testamento, a gente encontra que essa citação está no Salmo, capítulo 78, versículo 2. Salmo 78, versículo 2. Alguns acham que teria sido inserido a Zafi e, subsequentemente, conforme sugeriu Jerônimo, outros letores não tendo ouvido falar desse profeta. Modificaram o nome para o mais familiar, como Isaías. Algumas traduções estão lá, conforme diz o profeta Isaías. Então, a gente fica com essa colocação aqui, que realmente Mateus não citou qual foi o profeta. Pode ter sido por não lembrar, lembrou da passagem, mas na hora não lembrou quem era o profeta, e não citou nominalmente quem seria. E aí está lá, sem parábolas, nada lhes dizia. Alguns teólogos alegam que esse texto é provavelmente baseado em Marcos, capítulo 4, versículo 33, versículo 4, e que Marcos usou como conclusão a parábola do Grão de Mustarda, a última parábola apresentada por esse autor no texto em estudo, com referência ao Reino dos Céus. Eu sou contra a tudo que se refere a dizer que Marcos é o primeiro Evangelho. Então, para mim, essa colocação jamais seria fundamentação. Porque eu acho inconcebível Marcos, que não esteve com Jesus, escrever o Evangelho, e quem esteve com Jesus copiar dele. Não vejo isso. E o próprio Emmanuel nos confirma que é o contrário. Eu sempre fico isso. Essa expressão seria mais apropriada no texto que Marcos usa como conclusão. E naturalmente achando esse passo do Evangelho de Mateus, porque seu autor seguia a ordem do material de Marcos. Isso é o que o pessoal fala. Isso é uma colocação que o pessoal fala. Baseado na lógica de que Mateus foi discípulo de Jesus e, portanto, testemunha ocular dessa passagem, fica claro que ele não copiou de Marcos, e sim o contrário. Marcos copiou de Mateus, ou se baseou em parte do que Mateus tinha dito, mas nunca ao contrário. Dentre os 661 versículos de Marcos, sem incluir o texto discutido, que é Marcos capítulo 16, versículo 9 a 20, que é a dessa passagem, 606 aparecem em Mateus, com grafia idêntica e com leve modificação. Ou com leve modificação. Em contraste com isso, Mateus conta com 300 versículos sem paralelo nos outros Evangelhos. Olha só, Mateus tem 300 versículos que não estão nos outros. O Evangelho de Mateus é muito mais completo. E que vem do que eles chamam da fonte M. Fonte M, para mim, seria a fonte de Mateus. O restante do Evangelho de Mateus está alicerçado na fonte institulada aqui. Isto é material que Mateus tem em comum com Marcos. Porque assim, nos Evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, são os três que são muito parecidos, a grande parte do Evangelho, 606, por exemplo, aparece em grafia idêntica ou levemente modificada em Marcos. Tem uma parte, 300 versículos, que não aparece nem Marcos nem Lucas. E tem uma parte que aparece só em Mateus e em Lucas, e que não está em Marcos. Então, o Evangelho mais completo, indiscutivelmente, é o de Mateus. E o que nos leva a crer, baseado nas informações do próprio Emmanuel, lá no Paulo Estevam, o primeiro Evangelho é o de Levi Mateus, que é aquele que foi oferecido por Gamaliel a Paulo de Tars para que ele conhecesse o Evangelho de Jesus. Pelo menos é o que o Emmanuel fala. E dentro dos meus estudos teológicos, eu sou teólogo, eu acredito piamente que Mateus é o primeiro Evangelho. Isso, para mim, é indiscutível, mesmo que os teóricos, os teólogos da atualidade achem que seja o contrário. A gente vê que a ordem do Evangelho, segundo consta na tradição, é a ordem cronológica em que eles foram escritos. Então, o primeiro Evangelho seria o Evangelho de Mateus, o segundo Evangelho, o Evangelho de Marcos, o terceiro Evangelho, o Evangelho de Lucas, e o quarto Evangelho, o Evangelho de João. Pelo menos é o que nós encontramos na tradição. Alguns pensadores modernos acham que isso tudo não foi assim, que Marcos foi o primeiro. Saíram do nada para criar essas teorias. A gente sabe que tem gente que cria teoria para se tornar famoso, para se tornar notório. Então, criam uma teoria dessa, e aí Mateus perdeu o status do primeiro Evangelho para Marcos, que não esteve com Jesus. A expressão, sem parábolas, nada lhe dizia, limita-se à circunstância dessa ocasião, porque é perfeitamente óbvio que de outras vezes Jesus ensinou a seus discípulos sem se utilizar de parábolas. Pode ser que nesse tempo ele tivesse começado a empregar parábolas mais do que antes, ou que passasse a ensinar principalmente por meio de parábolas. A gente está estudando o Evangelho de Mateus, não é de hoje. Nós estamos aqui já há bastante tempo, estudando versículo por versículo, e a gente vê que quando a gente chega no capítulo que nós estamos, é que nós vamos nos deparar com as parábolas. Capítulo 13. Então, a gente tem 12 capítulos para trás sem ensinamento, com parábolas praticamente. E aí surgem as parábolas. Naquele momento, naquele contexto, Jesus não ensinou nada sem parábolas. Nada lhe disse sem parábolas. Foi o momento em que Jesus começou a usar as parábolas para ensinar. Foi uma estratégia do próprio Cristo, alguma coisa que ele achou conveniente naquele momento, e passou a ensinar por parábolas. Não significa isso que para trás ele não havia falado nada. O sermão do monte, que é um dos principais sermões de Jesus, ele não é uma parábola. E ele ensinou as pessoas, através desse sermão, são capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. É um mundo de informações, um mundo de ensinamentos, e não estão por parábolas. Então, a gente vê que essa colocação não tem muita fundamentação. É o que a gente está falando aqui. Limita-se àquela circunstância da ocasião, onde Jesus estava fazendo uma sequência de parábolas. Naquele momento, nada foi dito sem parábola. É isso. A língua é muito pobre. A língua tem dificuldades. Então, a gente tem que entender o momento. Entender o que quer dizer os textos que estão aqui no Evangelho. E era uma circunstância momentânea em que Jesus estava ensinando por parábolas. Então, vamos restringir a isso, para que a gente possa realmente entender. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 34-35, que diz, Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que foi dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Acabamos de falar agora, antes do intervalo, que naquele momento, naquela circunstância, Jesus usou parábolas, não significando que isso se estende a todo o período em que Jesus começou a ensinar. Lá nos outros capítulos, nós vimos vários ensinamentos sem parábolas. Este aqui, no capítulo 13, neste momento, Jesus falou exclusivamente por parábolas. Então, nós não podemos dizer que isso é uma afirmação para todos os ensinamentos dados por Jesus. E sim, naquele momento. Mateus cita isso. Mateus até usa um texto que está no Velho Testamento, que é o Salmo 78, versículo 2, para afirmar isso. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus aproveitou e fez essa colocação para mostrar aos judeus que ele era o Messias, que Jesus era o Messias, que estava predito no Velho Testamento, que estava anunciado no Velho Testamento. Então, é isso que Mateus usa, neste momento, para mostrar a todos que o Cristo estava cumprindo as profecias. E ele fala, né? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Novamente, temos uma demonstração do método que o autor deste evangelho usava para fazer citações. Conforme se verifica, né? Nas citações lá em Mateus 8, 17, 12, 17, Mateus usa muito dessa, para que se cumprisse o que foi dito no Velho Testamento, né? Na passagem tal, no profeta, e cita nomes, às vezes, nessa passagem, inclusive, aqui, ele não citou qual foi o profeta, mas, para mostrar aos judeus que Jesus era o Cristo. Em primeiro lugar, a citação vem do Salmo 78, que eu nem falei agora, versículo 2, que não parece ser profecia messiânica, mas suas palavras são empregadas com essa aplicação, ilustrando um dos propósitos do autor deste evangelho, que era o de demonstrar que o cristianismo se alicerçava no judaísmo bíblico, que Jesus era o Messias prometido. Isso, Mateus usava o tempo todo para mostrar que o cristianismo tinha um alicerce judaico lá no judaísmo, que era uma religião abrahâmica, que vinha das raízes de Abraão, que Jesus era o Messias prometido, e que a sua rejeição por parte de Israel foi a rejeição do próprio rei de Israel que constituía a sua grande esperança. Então, o que Mateus queria dizer é assim, rejeitar o Cristo, rejeitar Jesus, seria rejeitar o reino de Deus. Seria, de alguma forma, rejeitar a grande esperança que Jesus se constituía, que era o Evangelho, que era a Boa Nova, que era algo que os judeus tanto ansiavam, porque eles estavam ansiosos pela chegada do Messias. Claro, que Jesus não satisfez as necessidades judaicas porque ele não se tornou o Messias bélico que eles acreditavam que seria, que tomaria o poder, que colocaria Roma sob os pés do judaísmo, que o judeu se tornaria o povo que ele ia comandar o mundo, que os outros povos seriam os escravos dos judeus. Isso tudo não aconteceu porque não era perfil do Cristo. O Evangelho de Jesus é o Evangelho do amor. É o Evangelho que seria levado a todas as nações, a todos os cantos do mundo. Então, se é assim, não poderia ser algo dominador. A citação baseou-se na septuagésima, com pequena modificação e o profeta deve ter sido Azaf, que era um profeta do Velho Testamento, porquanto o Salmo 78 é dele e não de Davi. As pessoas acham que todos os Salmos são de Davi, mas o Salmo 78 é de Azaf. O texto do 2 Cronicas, capítulo 29, versículo 30, menciona como o profeta chamando-o de Azaf o vidente. Então, a gente vê, todo o estudo, se ele for feito de forma criteriosa, a gente observa detalhes, que às vezes as pessoas podem dizer qual a importância de ser Azaf ou ser Davi. A importância é o conhecimento correto. Assim, o que está dito, está dito, independente de ter sido Azaf ou ter sido Davi. Mas é importante quando a gente repita alguma coisa, quando a gente cite alguma coisa, a gente cite a fonte de forma correta. Os estudos têm mais qualidade quando citamos as coisas de forma correta. E nós, espíritas, precisamos cada vez mais ter uma base mais sólida. Porque eu vejo muitas vezes em palestras, em colocações, pessoas fazendo colocações equivocadas que são ridicularizadas pelos outros teólogos, pelos teólogos de outras religiões. Porque alegam, muitas vezes, com muita razão, que nós não conhecemos o evangelho. Porque fazemos citações erradas, colocamos palavras que não são de Jesus, colocamos palavras do Velho Testamento em contexto equivocado, na boca de profetas Velho Testamento errado. A gente faz isso com muita repetição. E a gente tem que ter mais cuidado. Nós somos uma religião cristã, o espiritismo é o cristianismo redivivo, e sendo cristianismo redivivo, nós temos obrigação de fazer as coisas de forma correta, em respeito ao evangelho do próprio Cristo. Vamos lá. Profeta Isaías. Há uma variante notável aqui em alguns códigos gregos antigos, que dizem Isaías, o profeta, o Mense, que tem essa adição, são o Aleph, o Teta, os textos Fã 13.1 e alguns outros também citam isso. Portanto, trata-se de acréscimo antigo, esses códigos que são antigos. E antes dos tempos de Jerônimo, essa citação traz o nome de Isaías, era usado pelos inimigos do cristianismo contra esse evangelho para mostrar a ignorância do autor. Olhem só, algumas traduções usaram Isaías para mostrar, tradução, foram alteradas para botar Isaías para dizer que Mateus não conhecia nem do Velho Testamento, que atribui a Isaías ao passo que a citação do Salmo 78 não é dele. A maior parte dos evangelhos antigos, entretanto, não contém o nome Isaías, pelo que se pode afirmar, com certeza, que esse nome não faz parte do texto original do evangelho de Mateus. Alguns escribas posterior é que fizeram adição, provavelmente por causa da influência do fato de o autor do evangelho de Mateus citar Isaías por repetidas vezes. Mateus cita muito Isaías, isso é um fato. Então, pegaram Isaías e colocaram nessa passagem também, que é um erro, não é de Isaías, e outros para ridicularizar o próprio evangelho. Os que eram inimigos fizeram essa lição. a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. Alguns evangelhos antigos, adicionam Asaf, especialmente os que Jerônimo conheceu. No entanto, essa citação também não representa o texto original. Alguns acham que Asaf fazia parte do texto original e que Isaías entrou no texto por haver sido trocado pela palavra Asaf. Mudança feita por alguns escribas ignorantes. Mas os evangelhos em geral não dão apoio a essa alteração. Na verdade não tinha nenhum nem outro citado. Isso é um fato que a gente tem que ter isso na mente. E aí do mundo, a expressão do mundo também não fazia parte do texto original. A gente vê que desde a criação do mundo, isso também é um outro fato que não faz parte do texto original. Mas deriva-se também desse mesmo coisa. O Aleph, o Teta, o Fã, a maior parte dos cortes mais recentes e algumas das versões latinas também tem isso. As traduções King James, algumas outras aí que são duvidosas e outras contêm essa adição, mas as traduções mais modernas normalmente omitem essas palavras. A adição dessas palavras na citação vem da influência do texto da Septuagésima, que é um texto antigo, que foi alterado, que foi organizado para representar o Evangelho. Então, nem essa palavra, pelo que se fala, pelo que os estudiosos veem, pelos códices mais antigos, não estão citados aí. E vamos ver aqui uma palavra chata, só para encerrar o nosso estudo, que é a parábola. A palavra mais importante desse texto é a parábola, que é uma expressão grega do parabolé, literalmente, colocar ao lado ou junto. Tem maior amplitude de significado do que as palavras portuguesas, provérbios ou parábolas. Contudo, ilustração abrange ampla grama de significados que pode incluir parábolas, em muitos casos, provérbios. Um provérbio engloba uma verdade em linguagem expressiva, não raro, metafórica. E uma parábola é uma comparação ou um símile. uma narrativa breve, geralmente alegórica, da qual se teria uma verdade moral espiritual. Que as escrituras usam a parábola parabolé com significado mais amplo do que o português parábola. Vê-se em Mateus, lá no capítulo 13, versículo 34 e 35, onde Mateus indica que foi predito a respeito do Cristo, que ele falaria com ilustrações. Gente, porque assim, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, o termo parábola em português, ele não tem a mesma abrangência do termo parabolé que é em grego. Porque parabolé tem mais assim, Jesus falou com ilustrações. Foi muito além das parábolas. Parábola, o Salmo 78, 2, citado por Mateus nesse respeito, refere-se a uma expressão proverbial, que é do verbo marchal. E para este termo, o escritor do evangelho utilizou a parábola grega parabolé, a palavra grega parabolé. Como subentende o significado literal do termo grego parabolé, servia como meio de ensino ou de comunicação de uma ideia, como método de explicar algo por colocá-lo ao lado de uma outra coisa similar. A maioria das traduções em português simplesmente usa a forma aportuguesada parábola para traduzir esse termo grego. No entanto, essa tradução não serve para transmitir o seu pleno significado em cada caso. Isso que a gente quer dizer. Que a parábola traduziram, mas não é. Ilustrações ou parábolas quais poderosos instrumentos de ensino são eficazes em pelo menos cinco maneiras. Capta e detém a atenção das pessoas. Poucas coisas suscitam interesse como uma experiência ou uma história que não conhecem as ilustrações do filho pródigo e da ovelha perdida. Quem não conhece isso? Estimulam a faculdade de raciocínio. Um dos melhores exercícios mentais é procurar o significado de uma comparação, captar as verdades abstratas que são assim apresentadas. Terceiro, estimulam emoções e pela sua aplicação prática, geralmente evidente, das verdades ao ouvinte tocam a consciência e o coração. Quarto, ajudam a memória. a pessoa pode mais tarde reconstruir a história e fazer uma aplicação dela. Cinco, preservam a verdade pois são sempre aplicados e entendíveis em qualquer tempo e época. Isso se dá porque tratam da vida e das coisas naturais, ao passo que meras palavras talvez mudem de significado. Essa é uma das razões pelas quais as verdades permanecem plenamente claras hoje, como eram na época em que foram proferidas ou escritas. Jesus usou alguns ensinamentos como parábolas porque as histórias são mais fáceis de gravar e o conteúdo ético e moral da história fica para todo o tempo. Encerramos por aqui, semana que vem estaremos mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes Música de